Deixa eu te mostrar quem sou Todos os olhos em mim Um passo em falso eu tô no chão Por isso eu tô pisando assim Sai da frente Corre mais do que falam por aí Navegando contra a corrente Ai, 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 ai Sai da frente Você me olha, né? Da cabeça ao pé Quer me rotular, quer, quer um pouquinho de mim Então se toca, né? Onde eu tô não dá pé Se tu não bota fé No fim vai aplaudir Até quando vai ficar me testando? Até porque não tenho nada pra provar Até quando vai ficar esperando o meu tombo? Você vai cansar de esperar Vai pagar pra me ver Vai pagar pra me ver Deixa eu te mostrar quem sou Todos os olhos em mim Um passo em falso eu tô no chão Por isso eu tô pisando assim Sai da frente Sai da frente Corre mais do que falam por aí Navegando contra a corrente Ai, 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 ai Sai da frente Você me olha, né? Da cabeça ao pé Quer me rotula, quer, quer Um pouquinho de mim Então se toca, né? Onde eu tô não dá pé Se tu não bota fé No fim vai aplaudir Até quando vai ficar me testando? Até porque não tenho nada pra provar Até quando vai ficar esperando o meu tombo? Você vai cansar de esperar Vai pagar pra me ver 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 Poi Vaiagar pra me ver Essa é a minha